Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos. 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 E ele falou. Boa tarde a todos. 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 Boayet a todos. para citar, mas eu estou tentando evitar. Uma das coisas interessantes do novo ciclo de revoltas, de 2011 a 2013, o Paulo Gerbal, escrevendo em um grupo importante, fala que o ciclo é de 2011 a 2016, mas foi um exemplo que ele me dá, em 2016, no Indebo, na França, que não foi exatamente um movimento de massa, mas acho que 2011 a 2013 é uma coisa que eu acho que solidamente dá para estabelecer. Uma característica desse ciclo de revoltas é vontade-se para os Estados Nacionais. Então, isso é uma coisa muito interessante, mas por que aconteceu isso? Bom, isso é outra história, mas no mínimo você tem que olhar para o movimento social e tentar entender que se ele saiu de um padrão globalista, para ir para o padrão que os Estados Nacionais são devolvidos, isso está querendo dizer alguma coisa sobre a situação atual e como é possível defender a democracia. E dali eu digo, justamente, voltar-se para o Estado Nacional é também defender a democracia. Porque como você não tem democracia global, se você abandona esse terreno, de fato, você já perdeu essa característica. Então, esses Estados Nacionais são pressionados a retomar o papel que um dia já tiveram. Não sei se vocês já ouviram uma expressão que é muito comum na literatura, atores não estatais. Essa expressão sempre me deixou desesperado. Isso significa que o Estado é um ator também. E assim, imaginem um mundo em que o Estado é um ator. Ou seja, é um mundo em que o Estado é um ator. Os Estados sempre vão ouro esses atores. Então, esses Estados passam a ser demandados. Daí nós temos um problema. São demandados em que termos? Por que e de que maneira? Não é porque os sistemas partidários estabelecidos no pós-45, canibalizados nessa transição de 90 a 20 milhões, não é porque eles estão comprando medicamentos que eles vão se rendendo. Então, é uma característica desses sistemas partidários, se fundirem com o Estado, justamente, aqui no Brasil chama PMDB, não é porque eles estão fundidos com o Estado que eles vão abrir banco desse poder. O que eles vão fazer? Olha, sem o sistema político tal qual ele funciona, não existe democracia. Então, você tem que defender esse sistema político tal qual ele é. Por isso que eu tenho um certo problema com as expressões pós-democracia, des-democracia, e que chegam lá no limite no estado de exceção. Porque eu não sei se tem ambiguidade nessas expressões, necessária a ambiguidade que você tentou buscar no seu texto. Então, eles não vão se render. E justamente a estratégia do Supremo MP é se fundir com o Estado Nacional. Porque se o Estado Nacional está sendo demandado, se você se funde com o Estado Nacional, você diz, eu sou o Estado Nacional, você está me demandando. Sem mim, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, isso é uma das saídas do sistema político caduco para continuar no poder. Nós estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, em forma central. Então, as formas políticas alternativas que nascem, etc. elas representam uma ameaça a esse tipo de organização. No caso do Brasil é muito especial, porque a canibalização do nosso sistema político ela foi feita no momento em que a democracia é muito recente. Então, a gente produz realmente monstros muito específicos. Aí, a questão toda é a seguinte. Nesse momento que você demanda o Estado Nacional, e aí eu encerro, tem as forças, de fato, democráticas. Elas costumam se dividir em relação à estratégia. Nós vimos aqui a citação de estratégias populistas, dos 99% contra 1%, que é uma estratégia de uma plataforma como o Podemos, na Espanha, ou como o Bernie Sanders, nos Estados Unidos, ou como o Jeremy Corby, no Rio, ou como o do Jogachá, no Chile. São estratégias que nos colabam o problema. É assim que nós vamos reconstruir uma base para o futuro, não para o passado, mas para o futuro, uma base comum onde possa operar a democracia. Porque a crise da democracia está ligada ao fato de que não existe, se você permitir usar uma democracia para o nosso mundo, não existem padrões de injustiça compartilhados. E isso cria uma fratura que impede a construção de um modelo de sociedade novo, modelo de sociedade democrática. Então, como é que isso vai ser construído? Tem várias possibilidades, o populismo é uma delas. Mas aí, eu queria terminar, fazer uma reflexão com vocês sobre a tal da nova direita. Eu sou fascinado por uma socióloga de Berkeley chamada Estranho, na sua própria terra. Ela se chama Holly Russell Oshie. E ela, como uma mulher de esquerda de Berkeley, foi se instalar no meio do grupo mais reacionário, mais T-Party, mais Head & Neck que pode ter nos fazendo isso. E ela foi lá e ela disse eu quero entender vocês. Demorou muito para o pessoal aceitar. Que é o que entendemos. Ela tem uma metodologia muito específica, muito interessante, chamada Deep Story, história profunda. Ela não quer pegar simplesmente aquilo que as pessoas dizem, mas ela quer, a partir do que as pessoas dizem, encontrar a pessoa. E, enfim, eu vou ensinar para vocês um livro que deve ter umas 500, ou 600, claro, não sei. Lindo muito bonito. Quando ela faz a Deep Story, ela diz o seguinte, ela fala, olha, essas pessoas que defendem a desregulação do meio ambiente são as que mais sofrem as consequências da produção e da desregulação. Essas pessoas que criticam o welfare do governo americano são as pessoas que mais se beneficiam do welfare. Então, assim, tudo isso é contraditório, é um paradoxo. Então, vamos entender o que está acontecendo com outras pessoas. O que ela está propondo para a gente é o seguinte, se a gente não conseguir entender a Deep Story dessas pessoas, se a gente não conseguir estabelecer alguma relação de empatia com essas pessoas fazem parte da nossa sociedade, com as quais nós temos que construir a nossa democracia, não vai abrir outro modelo de sociedade democrática. Vai tomar disputa selvagem para quem toma o poder de Estado, mesmo que seja por eleições. E ela diz, olha, essas pessoas, apesar de tudo, isso, a Deep Story delas é, olha, eu estava aqui seguindo todas as regras que me disseram para seguir, desde criança. Eu estava aqui, atrás do sonho americano, e aí ela usa a imagem que é a imagem mais forte do livro, eu estava aqui na fila. Eu estava trabalhando, seguindo as regras. Teve gente que começou a furar a fila. Então, vocês veem, uma pessoa, são pessoas remediadas para a copa, são pessoas que sofrem nos ofentes de todas as políticas neoliberais, e que, ao longo do tempo, estão dizendo, olha, eu não confio mais que todo mundo está saindo a mesma regra, e que vale para todo mundo. Então, quando a gente foi estudar a nova direita, que é uma coisa urgente, eu também queria que isso ficasse como uma proposta para a gente conversar. Em Almanacrante, a gente precisa construir uma base com o mundo novo de conversa, uma base com o mundo de regras de justiça. Sem isso, a democracia vai terá isso. Desde a democracia, o meu porno, a democracia, o meu século. Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde, agradecendo o convite do Ricardo Comas. Dizendo também a satisfação que a gente vai fazer. E vocês, tipo um pouco assim, constrangido para participar dessa mesa, porque eu, eu queria dizer a vocês que eu não tenho acompanhado os eventos políticos nacionais, de uma maneira profissional. Nos últimos anos tenho tido a minha prática de professor de filosofia como atividade do mundo. De vez em quando eu acompanho e falo como cidadão e escrevo uma coisa ou outra sobre um outro evento. Mas também por uma razão mais difunda assim também. Quer dizer, filósofos quando falam sobre política e intervêm politicamente costumam ser muito desastres. O Platão foi três vezes a ciracusa, as três vezes foi um desastre. se a gente se desloca para a ciência da vida contemporânea e para falar dos casos franceses que eu conheço mais, ali também é uma acumulação de posições desastradas. Dora Potty flertando lá em um terroito estalinismo, os processos de Moscou, Sartre também tomando tradições estranhas, Badiou apoiando o Potty de Mercurge, aliás, como censura nesses anos lá em Paris e foi uma manifestação do povo de Mercurge, dava de palmas para eles, lá desembarinhava as espadas, etc. Mas, enfim, quer dizer que a gente como filósofo não tem autoridade nenhuma para fazer análises seguido apuradas. Mas, minha vida é meio anfíbio, eu fiz afinal de contas uma doutorada em Ciência Política e, então, volta e meia me vejo às voltas com esses assuntos. Dito isso, quando o Nicolai me convidou para participar dessa vez, eu disse que não sei nada sobre esses eventos de 2013, não sei o que dizer. E, eu estou com idade, eu tinha esquecido, eu tinha escrito uma lauda sobre esses eventos de 2013, cujo título era Protestos sem Palavras. E, nessa página, o primeiro parágrafo era uma espécie de surpresa, de registro de uma surpresa no intervalo que me parecia imenso entre a escala material desses eventos que se aconteceram em diversos lugares do país, com milhares de pessoas participando deles, e a vocalização parecia ser, digamos, um movimento sem voz e sem palavras. Porque, afinal de contas, o que aparecia, o que aflorou como sendo a morte principal daquelas manifestações, foi, num primeiro momento total, os centavos largos o aumento das passagens de ônibus, e isso ficou um pouco assim, uma espécie de referência, mas era óbvio e evidente que esses movimentos não poderiam ser explicados como uma reivindicação desta ordem que logo seria aceita, aliás, por parte das autoridades naquele momento. E aí, minha segunda observação foi tentar propor ali uma explicação para mim mesmo, acho que esse texto não foi publicado, sobre por que esses protestos não tinham voz. E, vou ler aqui o que eu escrevi ali, mas lembrar simplesmente o seguinte, eu disse, eu identifiquei, eu propus identificar, não sei se tem razão, mas três causas de por que faltava voz. Em primeiro lugar, uma espécie de opacidade das pessoas com relação àquilo que estavam fazendo. Uma dificuldade de elas entenderem, afinal de contas, o que estavam fazendo, quando a gente não entende o que fazer, muitas vezes, faz coisas sem saber o que está fazendo. Isso, mas isso não quer dizer, assim, que na percepção não articulada, na percepção, vamos dizer, inarticulada das pessoas com relação ao que estavam fazendo, eu pensava de três coisas. A primeira, é uma espécie de descrédito, não é? Nas formas de manifestação da opinião nos contextos e nas arenas públicas baseadas num sistema de representação política usual que é o sistema de partidos. Uma espécie de descrença, vamos dizer assim, de um número crescente de pessoas na viabilidade de poderem expressar os seus descontentamentos, reivindicações e ansiedades por dentro do sistema normal de veiculação da opinião pública que é afinal de contas em sociedades democráticas contemporâneas viabilizadas por meio dos partidos. Em segundo lugar, também uma espécie de desilusão com o tema, quer dizer, a ideia de que seguir estes ritos acaba não dando em nada, as coisas vão se procedendo com um tempo em que não se obtêm resultados. Uma espécie de aposta de que quem sabe uma manifestação mais agressiva e evolutiva pode acelerar os processos de colocar na mesa afinal de contas as questões precisam ser resolvidas. E também, na medida em que estes sentimentos têm a ver com expectativas que são difíceis de apresentar, nos contextos contemporâneos uma espécie e uma explicação disso, quer dizer, isso é que está lá no meu rumo, essa nota que eu escrevi tem lá tudo para mim mesmo, quer dizer, uma prevalência, é como se não se pudesse falar se não de interesses materiais, é por isso então que a questão dos centavos aparecia, mas na verdade tinham ali reivindicações de uma outra vida, de uma outra maneira de viver que estavam presentes ali, uma espécie de desilusão com os invasos do nosso presente. Então isso, só para dizer alguma coisa sobre os trais-revenços de 2013. Como os colegas aqui já contaram, eles foram bastante ambíguos do ponto de vista do seu sinal político exatamente muito mais ambíguo dos eventos muito maiores, mais significativos e mais consequentes dos dobramentos institucionais importantíssimos que foram os eventos de 2015 e 2016 que acabaram por contribuir este sim quase diretamente para a sucessão de eventos políticos que nós tivemos desde então e especialmente em relação ao desfecho que foi o impeachment antigo. Agora, eu queria dizer alguma coisa sobre essa questão da democracia. Eu tenho eu tenho informação francesa nessa e especialmente eu levo muito em conta a minha maneira de apreciar os acontecimentos políticos e de avaliar a democracia certas lições cujo origem estar no Lefort e que foram depois muito retomadas e recontextualizadas pelo Goxia. E dentro deste contexto, dentro destas referências analíticas, a democracia parece sempre e deve ser pensada como sendo a expressão não por ser formalizada e estabelecida dentro de um Estado de Direito ou talvez melhor dizendo de um Estado que seja constitucionalizado daí não se segue que as sociedades deixam de ser profundamente divididas. E também esta concepção de democracia parte do pressuposto de que a identidade de uma sociedade ela é necessariamente simbólica e abstrata e ela tem que ser por assim dizer construída pelas interpretações que se dá do que é o interesse comum. Isso é muito diferente isso é uma coisa uma lição que vem desde Aristóteles e depois o Robs retoma e que contemporaneamente está presente. As sociedades humanas são diferentes das sociedades dos outros animais políticos essa é uma expressão que Aristóteles usa e que o Robs se transforma. Os outros animais políticos são as abeiras e as formigas. Estas sociedades elas têm um sistema de coordenação dos indivíduos e das suas práticas que está rigidamente conformada pelos determinantes biológicos e pela dotação genética destas sociedades. Então elas são sociedades perfeitas. Ali pode dizer que a sociedade tem uma espécie de estrutura que garante o seu funcionamento de uma maneira que não é divisiva. Ali não tem as falas são as trombetas da sedição. Mas mais do que isso os indivíduos ali não tem projetos de vida ambições que foram impedidos da pessoa e os agrupamentos que tem ali dentro dessas sociedades eles são determinados funcionalmente e não dependem da agregação das preferências dos discursos e dos entendimentos entre as pessoas. Então sociedades democráticas não deixam de ser sociedades que estão submetidas a esse regime de indeterminação que é pró das sociedades humanas e são nesse sentido sempre divididas. Mas isso não quer dizer que essas sociedades humanas possam ser entendidas também como dispersas. Toda sociedade organizada entre os seres humanos tem que ter uma identidade. A identidade de uma sociedade humana ela está representada nessas instituições políticas e a elas cabe falar em nome e tomar decisões e agir em nome dessa comunidade. Mas é que você não entender que essa fala em nome dele que essa representação dos indireços comuns é sempre ela é necessariamente vinculada e de alguma maneira imandada pelos interesses das partes que constituem essa sociedade. Isso é uma isso é uma no Estadão de ontem o professor aqui dessa casa aposentado o meu o professor Ferraz escreveu um artigo no Estadão e ele diz o seguinte que o problema da situação brasileira presente é a patrimonialização do Estado ele diz que a patrimonialização do Estado tem dois componentes o primeiro componente é o fato de que o Estado passa a ser capturado por interesses corporativos e o segundo elemento é de que se tem o Estado tem a sociedade necessariamente dependente do Estado de tal maneira que a vida social passa a ser entendida e tomada como sendo sempre dependente do Estado e ele dizia essas duas áreas são muito próprias da sociedade brasileira eu estava pensando no que eu ia falar aqui eu fiz duas observações sobre isso primeiro o seguinte todo Estado é corporativo todo Estado é corporativo porque não tem um Estado que não queira se manter no Estado e o poder estatal o poder soberano necessariamente tem que pensar na sua autoconservação isso é uma lição do Maquiavel que a gente não pode esquecer mas o segundo ponto é o seguinte também isso é uma lição do máximo no manuscrito de Croes não tem soberania sem povo para que haja então o poder do Estado o poder soberano é preciso que haja uma relação daquele que fala em nome dessa comunidade com o povo que constitui essa comunidade e essa fala de povo ela não pode deixar de levar em conta ela não pode estar se não preenchida pelos interesses sociais que constituem o corpo social sobre o qual esse poder se exerce de modo que nem certo sentido não no patrimonialismo de livro texto nem na versão com relação ao caso brasileiro muito aprofundado que o Paulo fez mas nesse sentido mais essencial não tem um Estado que não seja corporativo nesse sentido em que tem que haver que não pode deixar de haver uma espécie de absorção por parte do poder político dos interesses sociais que vigem naquela sociedade mas tem uma outra coisa a segunda dimensão que o Carasco faz a visão o fato de que há uma dependência das sociedades do Estado nisso também não tem como evitá-la não tem como imaginar uma sociedade sem Estado que seja uma sociedade organizada porque a identidade dos coletivos humanos ela depende dessa instância de representação em um certo sentido para que funcione uma sociedade ela precisa ter esse centro e de alguma maneira esta construção da identidade social é um dissociado dos processos sociais isso não quer dizer não quer dizer que não haja até poderia aparecer o contrário na teoria do artista clássico se diz o seguinte o que o Estado faz é simplesmente representar os interesses dominantes de uma determinada sociedade isso que eu estaria dizendo se tinha um dos paráticos mas o ponto do Estado não é negado o meu ponto anterior consistia justamente em dizer que as políticas públicas e a ação do Estado não pode deixar não pode ser dissociada dos interesses sociais e esses interesses sociais se fazem manifestar no Estado de acordo com a relação de forças que existe aí então nesse sentido é evidente que tem uma dinâmica da sociedade social que ela é conformadora das instituições e das políticas estatais e da ação do poder do Estado mas o inverso também existe porque não existe conformação estruturação da sociedade se não houver esta instância de representação política que é o que constrói a identidade dos agregados humanos enquanto sociedade organizada e bem então por isso eu vim é o seguinte eu não vejo nestas manifestações de diretização das sociedades constitucionais que são evidentes uma razão para dizer que elas por si próprias constituem e abrem o espaço de desdemocratização essas lutas e esses antagonismos fazem parte do Estado democrático então esse era o que eu ia fazer isso não quer dizer eu não estou querendo dizer com isso nada não estou querendo dizer que as formas de organização das sociedades democráticas não podem se alterar e que não possa haver movimentos de deformação dos Estados democráticos pode haver eu acho que no Brasil nós estamos diante de processos desse tipo mas as democracias contemporâneas elas podem ser de direita não se deixarem de ser democráticas não é um sinal vamos dizer assim de democratização uma hegemonia de direita num contexto democrático isso faz parte do jogo essas sociedades democráticas por definição elas são abertas a esse jogo e a sabedoria e a beleza das sociedades contemporâneas é que este jogo foi submetido a institucionalização ele é por um lado regulado pelos dispositivos constitucionais e pela legislação vigente e pelo respeito aos direitos humanos isso faz parte do espectro da democracia contemporânea mas a orientação das políticas e as atribuições de peso dos interesses sociais são variáveis variáveis de acordo com os pesos econômicos variáveis de acordo com os pesos políticos ideológicos que vivem nas diferentes sociedades e isso para a questão mais abstrata para a questão política no mundo e no Brasil eu não tenho nada muita coisa a dizer também mas uma coisa essa eu tenho certeza eu nunca me senti com tanta dificuldade de entender o que está acontecendo no Brasil como agora eu acho que nós estamos é uma crise muito profunda e muito opada eu estou falando primeiro eu falei individualmente agora recentemente comprei uma porção de livros temos 10 livros das pessoas que tem procurado interpretar a instituição brasileira e continuei ainda com muita dificuldade de entender na verdade o que está passando mas eu assim ó por relação a coordenada internacional bem antes do Trump se for eleito eu escrevi um artigo que foi publicado comigo um pouco e esse meu artigo o tom dele era assim durante os primeiros 30 anos 35 anos de vigência da posição neoliberal os movimentos econômicos e a racionalidade que eles parecem exigir por parte dos atores se impunham sem reservas de tal maneira que a política parecia ser uma espécie assim de mera instrumentalização da racionalidade própria desses movimentos de globalização mas o que me parecia foi isso que me surpreendeu ali quando eu estive nos Estados Unidos em 2014 ali eu vi algumas falas da senadora Elizabeth Warren que é junto com o Sanders um dos expoentes da esquerda americana e depois vi o movimento crescente que tinha digamos nas pesquisas da possibilidade de eleição do Trump então nesse mesmo período como os colegas já contaram aqui estava acontecendo essa dinâmica do Brexit e ao mesmo tempo na Europa Oriental estava esse problema de recusa dos imigrantes na Alemanha toda essa questão onde a democracia estava submetida a essa necessidade a essa pressão de lidar com essa questão dos imigrantes que vinham durante a Inéria muito bem a mim parecia eu vi isso assim de uma maneira positiva no seguinte sentido como uma espécie de ressurreição do político enquanto tal eu acho que isso é a coisa talvez mais importante que aconteceu nesse período quer dizer a vitória do Trump é uma espécie assim de demonstração de que o processo de globalização não vige no mundo social no mundo histórico no mundo político como às vezes de Newton ou às vezes da teoria da coletividade vige no mundo físico isso que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa é uma demonstração de que há uma plasticidade no modo como as relações humanas se constituem mesmo nesse estado tão profundo e tão estruturador das nossas relações que são as relações econômicas e há uma espécie de ressurreição da política no certo sentido da política no seu sentido mais forte no sentido de conformação das relações econômicas e das relações internacionais isso é uma novidade isso é uma novidade porque nos últimos 40 anos não se via nada disso se via uma espécie de tranquila dominância das relações econômicas tal como elas foram sendo conformadas nesse processo de globalização e a razão para isso foi muito simples foi que o novo processo de divisão internacional do trabalho teve um efeito um impacto violentíssimo na base no coração mesmo do centro do capitalismo mundial há uma destruição da manufatura nos Estados Unidos que é uma coisa impressionante e agora também nos instrumentos de circulação a Amazon e os problemas de distribuição que são feitos por via postal está terminando com o varejo dos Estados Unidos então é evidente que o impacto dessas mudanças no seu mesmo capitalismo mais desenvolvido está na raiz da emergência desses sentimentos porque há uma grande contingente de pessoas cujos modos de vida estão sendo alterados ao mesmo tempo em que as relações fundamentais de produção estão sendo alteradas porque as forças de produção também estão sendo alteradas e os processos de eliminação e de empregos devido a robotização crescente e a substituição cada vez mais intensa de trabalho vivo por trabalho morto para usar essas expressões do Marx é mais ou menos inexorável e percebida por todo o mundo então isso cria uma situação de instabilidade no mundo e em primeiro lugar apareceu lá nos países cêntricos então isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa ser percebida e isso também vai ser refletido um pouco por toda a parte no nosso caso brasileiro eu acho que a explicação as explicações para a nossa crise não são bem essas a gente precisa ter uma visão mais local aqui com relação a nossa situação e eu também como disse a visão não estou falando da gente parece que eu tenho muita explicação não tem explicação para nada eu estou muito conchuzo com relação a isso mas em todo caso isso me parece a gente tem que ter um olhar mais centrado no Brasil para entender o que nós estamos vivendo aqui e nesse esforço para olhar mais para o Brasil assim antigamente sabe assim um tempo atrás era padrão quando a gente analisava uma situação social um esquema assim tem uma questão econômica tem uma questão social tem uma questão nacional a gente fazia as análises assim qual é a questão econômica qual é a questão social qual é a questão econômica e a gente usar ainda esse instrumento não tem outro melhor aqui para usar me parece o seguinte o Brasil tem realmente uma crise econômica muito grave nós tivemos uma depressão muito profunda e a gente tem uma questão fiscal muito séria porque a relação entre dívida pública e bíblia inicialmente mantida ela leva para uma situação de insustentabilidade muito bem os economistas aqui no Brasil vocês sabem tem um grupo de economistas bem formados todas as grandes universidades americanas eles tem um discurso articular e um diagnóstico da situação brasileira que é o diagnóstico ideológico e politicamente hegemônico no Brasil esse é o discurso que eu ouvi o discurso deles é o seguinte olha o nosso problema é o seguinte a gente tem uma primeiro mais imediatamente tem essa questão é uma questão assim você tem que controlar e deter esse crescimento do indivíduo público com relação ao PIB isso é insustentável não pode continuar e junto com isso vem uma ideia seguinte de que o desenvolvimento brasileiro está bloqueado por causa de uma hipertrofia do Estado que é um captador de poupanças que poderiam ser usadas no desenvolvimento do país e que são desperdiçadas nas ineficiências do setor público eles então isso está bem representado na eleição que vem aí uma parte pelo menos uma parte é verdade que ela está subrepresentada nas pesquisas de opinião base do ponto de vista da formação da opinião pública mais esclarecida nos grandes jornais de São Paulo na Rede Globo e nas suas repercussões em todo o país essa é a posição que expressa a presumida racionalidade de apreciação e de visão do que está acontecendo no Brasil vocês tem que entender isso e essa é a mensagem que nos está sendo dada de que o Brasil tem um impasse de desenvolvimento econômico que resulta da ineficiência do Estado e de uma presença fiscal que não pode mais ser tolerável de modo que precisa reverter esse tipo de situação isso implica em ajuste fiscal políticas de poupança novas e alienação de ativos e assim por diante isso é a visão hegemônica hoje do ponto de vista pelo menos da expressão mais racional por parte do conservadorismo brasileiro com relação aos problemas nacionais esses esses economistas eles falam com uma mudança de desenvoltura com uma segurança impressionante mas eu as vezes ouvindo eu fico me lembrando de uma frase do Mirabó no início da tradução francesa quando ele expressava a posição conservadora do radicalismo jacobino nascente ele dizia o seguinte vocês são pessoas que viajam no mapa mundo o dedo passa por cima de rios de montanhas de abismos de cenas perdidas não é como se essas coisas não existissem é por isso que a questão fica intrincada porque a questão econômica se entrelaça necessariamente com as questões sociais e institucionais porque nós estamos passando e fazer essas políticas implica em mudanças tão grandes e tão complexas aqui que é muito difícil de fazer por isso a gente tem que digamos assim essas coisas parecem sempre ser um pouco irrealistas e assim o cenário brasileiro presente demonstra isso quer dizer este tipo de posição que é a posição hegemônica vamos dizer assim da elite ilustrada do Brasil ela não passa não está passando direito na eleição as candidaturas que estão aí oferecem respostas digamos para esses problemas econômicos mas elas não são homogêneas elas contêm essa limpidez e essa clareza que essa posição hegemônica na interpretação dos problemas da questão econômica do Brasil coloca e isto tem a ver com o facto de que a sociedade existe a sociedade existe quer dizer assim por isso que eu disse que está faltando sociologia no Brasil porque os interesses sociais da formação social brasileira são muito complexos eles estão presentes eles resistem eles estão confusos e as forças que deveriam interpretar isto aí estão excessivamente divididas então isso é uma coisa que eu queria dizer sobre a questão econômica sobre a questão social eu acho que tem uma coisa que fica aí evidente nós continuamos assim um país de miseráveis se a gente não consegue andar no Brasil sem ver a todo o tempo a expressão de desigualdades imensas de uma imensa complexidade do nosso país então não tem como falar em nome do país e obter um mínimo de consenso com relação a isso se não houver a consideração deste tipo de questão esta é a força que reside e que é enorme das esquerdas brasileiras que não vão desaparecer ao contrário do que se poderia pensar é isso que continua a consistir uma base importantíssima do modo como as forças políticas se atipulam no nosso país a questão da pobreza aqui não está resolvida e as questões e para enfrentar os tais problemas fiscais é preciso mexer em coisas muito importantes que não contribuem para a redução dessa situação estrutural da sociedade brasileira no qual as desigualdades são um componente essencial então isso me parece outra coisa que eu queria dizer e a terceira coisa que eu queria dizer sobre a democracia brasileira e sobre a crise política brasileira é de que os atores e as instituições contam e os atores e as instituições contam mal os nossos atores políticos procederam muito mal não tem dúvida que o sistema de representação política brasileiro foi corrompido até a medula talvez ele sempre tenha sido e em todos os quadrantes do espectro político nacional o que se esperaria que houvesse algum tipo de autocrítica nos partidos e o reconhecimento da necessidade de ter novas pautas de organização política não houve nenhuma autocrítica o que se deve sair uma coisinha ali logo em seguida desistiu porque viu que ninguém mais ia fazer e talvez porque política não se faça desta maneira e que as modificações que tem que ocorrer no país não 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 estaria baseado no reconhecimento destas falências essa eleição é uma espécie de comprovação visual a renovação do congresso não vai ser maior do que 15% provavelmente talvez 20% quer dizer nós vamos continuar a ter a mesma política o estado de São Paulo ontem publicou um editorial um ataque mais virulento que foi feito nenhuma manifestação de esquerda foi tão contundente que o editorial do estado de São Paulo de outros contra a Lava Jato dizendo que tem que acabar com a Lava Jato porque tem uns puritanos que acham que vão passar lavar o Brasil passar o Brasil a limpo e diz tem uma espécie também de cinismo impressionante porque quando estava em jogo eram os protagonistas da esquerda o Lula o Dirceu então não tinha esse problema mas quando o espectro desta revisão que está sendo feita pelas instituições políticas de Júnior se estendeu mais então isso já não será demais e a continuidade dos interesses nacionais exige que se passe por cima disso e se garanta a estabilidade das instituições eu acho que não vou defender também o Gustavo Carino da Lava Jato eu quero dizer o seguinte nós estamos numa situação na qual a renovação brasileira deveria ter passado por uma renovação do espectro para o cidade é verdade que ela não vai passar porque as forças políticas que estão em jogo no Brasil são as mesmas mas pelo menos com isso eu quero terminar eu acho que nós devemos ter consciência de que o respeito às regras institucionais e uma espécie que nesse sentido sim de despatrimonialização da política brasileira é uma urgência necessária que precisa ser levada com seriedade em conta eu escrevi um artigo que se chamou assim como o MDB ganhou a democracia e perdeu a república o MDB foi o partido que fez basicamente foi o eixo principal da rede de democratização brasileira e a manteve durante um período muito grande algumas deformações que o Marco sempre diz mas foi isso mas ele perdeu certamente a república porque não tem dúvida de que o PMDB foi o grande instrumento de potencialização e de expansão desta colusão não republicana entre interesses políticos e interesses econômicos eu disse antes não tem política que não expose os endereços da sociedade sempre exposta agora a república consiste no que? consiste em separar os fundos públicos das situações das pessoas particulares repara que isso é uma coisa moderna na Inglaterra e na Alemanha foi preciso chegar no século XIX não no século XVIII para separar nitidamente o que é patrimônio da coroa do que é patrimônio do rei e da rainha a separação do patrimônio particular na história da Inglaterra e a separação dos fundos públicos dos fundos privados do governante é uma coisa que levou séculos para ser feita mas afinal de contas estamos no século XXI então alguma coisa desse processo de constituição de uma república a gente precisa aprender eu acho que isso é uma coisa que a gente digamos assim é um legado positivo destes anos que parece que vai ser perdido eu esperaria e gostaria que assim não fosse também nessas coisas que andei escrevendo meio assim escrevi uma carta ao Dárcio Genro de oportunidade de trabalhar falando um pouco destas coisas vou parar por aqui acho que já falei mais dos 30 minutos muito obrigado por ter as três falas e agora como a gente já fez isso por isso a mesma foi passar para a plateia para quem quiser fazer o início a gente só vai pedir para quem quiser fazer perguntas as falas são no microfone para que a gente consiga cantar a voz para a gravação para a gravação Então, eu quero que fizesse uma comparação entre o juízo do inglês com o Mário de César. Eu que achei interessante. A primeira pergunta é o que vocês três falaram sobre Mário de 2008, 50 anos depois, quando nós tivemos uma grande experiência para o país. E, inicialmente, os dois dias parece que existia a possibilidade... Claro, estou falando em termos sociais que não informa mais ninguém, mas eu lembro que o termo existe rápido. Geralmente, a pandemia agrega. Parece que havia medo de que surgisse algo semelhante a fim de 2013, com a perspectiva de um aumento de combustível. Primeiro, ela provoca uma resistência por parte de uma massa econômica, e depois isso vira, se espalha como um processo como questão de presença. As pessoas estavam tendo a possibilidade de se virar um protestatório mais generalizado. Então, claro, quando elas viram nos supermercados, ela está ficando quase muito grande, você vê a humanidade sem contabilidade. O fato do problema é a planta econômica. Na realidade, os três maneiros afetam diretamente problemas dele, você não sentiu, você tem a solidariedade ainda agora, e ficou claro, pelo menos essa decisão, de algumas pessoas, o perigo de que ela estava... de substituir o mundo reclamando. E, na realidade, o institucionalmente parece estar extremamente fragilizado. Então, a maioria de 2018 era um ponto altamente sensível. Na França, do outro lado, estava se comemorando, em 50 anos de 1968, e você teve greve em boa parte do país, mas, aparentemente, não era nada parecido com os 50 anos de resistência na planta, mas acho que, pelo menos depois de uma árvore, isso acabou, isso também não tomou conta da população. O segundo ponto é, como o professor Marcos Nova tinha mencionado, em 2013, ele entrava no ano de 1968, porque foram movimentos de protestação popular para o mundo, e, no nosso caso, não foi um mundo. O que foi, basicamente, aqui foi uma aproximação de protestos anteriores, e, um, sem um problema econômico precedente. Primeiro, aqui nós tivemos, sim, ainda nós não tínhamos a eliminação da crise econômica, começou em 2014, mas, na realidade, nós estávamos andando, e, lá, no 2013. Então, não eram só os nicenais, mas eram os nicenais também. Início também, em 2013, lembra, em 2018, porque as coisas começaram com uma questão da política injustiça, só que o problema era interso, naquela época, a metodrase era repressada, o aumento, e, quando ela trouxe esse aumento, a possibilidade de recontratar as passagens, e, em 1968, você começa o ano, em 1968, com uma corrida do ônibus sobre a maior americana, na realidade, a maior americana estava em crise nacional internacional. Então, os Estados Unidos estão passando por uma prisão ramona, humanitária, e, depois disso, recolhendo o governo social. Então, a minha questão é, aparentemente, eu não diria que toda crise política é procedida a uma crise econômica, mas já falamos sobre a última parte. Sim, a gente está pensando em fazer um bloco de três, até pelo fato de a gente estar bastante apertado aqui no tempo, para o início da segunda mesa. Bom, se não tiver nenhuma outra pergunta, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria pegar um gancho que o Marcos colocou que tem uma descomodância atual em relação ao diagnóstico da Nancy Fraser, que a Nancy Fraser daria fazendo um trato diagnóstico de que o neoliberalismo progressista teria acabado, que a gente estaria em um determinado e agora teria que procurar uma outra forma de lidar, talvez, com essa conciliação entre capitalismo e democracia. Ela parece apontar nos textos em que ela oferece esse diagnóstico para vir do populismo progressista. Então, eu queria fazer uma pergunta a partir dessa reflexão geral para os três expositores da mesa. Em que medida que a gente deveria reivindicar o populismo como uma forma de lidar com o atual cenário? Sobretudo, enfim, por uma história bastante peculiar que o populismo teve na América Latina no mundo todo e as suas diversas ambivalências. Então, gostaria de ouvi-los a respeito disso. Se também em junho de 2013 ou mesmo esse ciclo de revoltas abriria essa perspectiva. Então, obrigado pelas perguntas. A relação entre revolta e economia depende do que você está comparando. Em junho de 2013, a gente já teve 3 gols. Ele não tinha nenhum sinal da recessão. Se alguém viu, não falou. Entendido por saber. Agora, é evidente que junho de 2013, localmente, não é raio selo do mundo. Quer dizer, se for olhar a formação do IPL, do movimento do Passe Livres, está arremetendo a revoltas de 2004. Se teve Salvador, se teve Florianópolis. Então, assim, nunca uma revolta como essa, ela não vai em sala do outro. Nem muito. E é evidente que há uma satisfação muito grande das pessoas em relação à qualidade dos empregos que estão sendo criados. Porque no momento também que você tem a ideia de que pela educação, pelo acesso ao ensino superior, você vai ter um emprego pior e esse emprego não vem, isso é muito frustrante. A maioria dos empregos foram criados. Empregos de, no máximo, 2 salários mínimos. 1 ou 2 salários mínimos. O que criou esse emprego para o emprego. Agora, compara com qualquer coisa atrás, recentemente. Não vai encontrar. Em 68, não tem nenhuma crise ruim. Nenhuma crise naquele período. A crise que vai vir vai ser em 73. Então, assim, o que eu quero dizer é que não existe uma explicação econômica exclusiva para mim que explique nem em 68 nem em junho de 2003. O que eu acho que é interessante de aproximar as duas revoltas? Os dois ciclos. Em primeiro lugar, uma reivindicação de uma nova forma de fazer política muito relevante. A coisa que eu acho que diferencia as duas. Em 68 foi totalmente identificada com a esquerda. Em 2003 e 2009. Então, eu costumo dizer que estava todo mundo na mesma rua e convivendo de maneiras, às vezes, não muito pacíficas. que eu tive em todas as passeadas. Mas que estava todo mundo na mesma rua e, de alguma maneira, que alguma convenção democrática talvez se pudesse produzir. A eleição de 2014, ela organizou, da maneira popular que o sistema político faz, organizou isso com duas calçadas. Nossa, se quiser pegar essa calçada, você pega aquela. E daí, imediatamente, a primeira decisão da presidente Dilma foi decretar que a calçada da esquerda estava interditada para obras por um tempo indeterminado. Então, o que aconteceu? Você tem algumas possibilidades. Ou você atravessa para a calçada direita ou você vai para a rua e vai para o outro lado. Então, assim, foi uma situação que parecia que o sistema político tinha conseguido organizar um pouco daqui e desorganizou na sequência. Então, foi muito grave o que aconteceu ali. Sobre a paralisação caminhoneira, eu falei metade do meu texto. No final, eu terminava na paralisação. Tem uma coisa curiosa no ciclo de revoltas global, que ele junta as duas coisas. Uma reivindicação de uma nova forma de fazer política e um protesto absoluto contra políticas da austeridade, contra a recessão econômica, etc. No Brasil, essa coisa foi fracionada. É como se a parte econômica estivesse vindo junto com a paralisação do caminhamento. E daí você tem o efeito da recessão brutal, etc. E por isso teve um apoio tão amplo da população difundido como em 2013. Claro que não é comparável. Como se fosse separado, nem a paralisação caminhoneira é comparável a junho de 2013. Mas a gente não teve essa função do econômico e do político em um turno de 2013. Então, acho interessante a gente pensar como um pedaço econômico importante desse troço. E que aconteceu o quê? No mundo eleitoral. No mundo eleitoral, foi muito complicado a revolta. Isso daí é algo que a gente tem uma política atrás e muito para dizer que eu vou conseguir canalizar essa energia. Então, o que você tem? Você tem, na verdade, uma transformação brasileira, como existe em vários lugares do mundo, essa característica desse ciclo mundial. Você tem uma energia enorme na base da sociedade, se auto-organizando, e você tem um político completamente blindado contra essa energia. Quer dizer, no caso brasileiro, mas em outros casos também, a única maneira de você manter ao longo do prazo esse tipo de divórcio entre sociedades não Então, a gente não aumenta a repressão. Você aumenta a repressão. Só que isso não vai se tentar no longo do prazo. Então, tem que ter alguma solução para essa coisa. Em relação a lei civil. Quer dizer, a lei civil, especificamente, ela é contra qualquer saída populista. Certo? Pessoalmente. A minha discordância era sobre o outro assunto. O que eu quero dizer é que, no exemplo francês, no exemplo do Macron, você está tentando fazer um adiomamento do neoliberalismo progressista. E fazendo o quê? Destruindo o sistema partidário. Então, uma maneira de reorganizar. Quer dizer, o que fez o Macron? Um ano antes da eleição, ele fundou o movimento dele. Ou seja, se o sistema partidário se reorganizar e sobreviver, vai se proíver, porque está ligado ao movimento social. Quer dizer, tem que ter um movimento partido envolvido. E ele sacou isso muito cedo. Um ano antes. E ele consegue, porque as eleições francesas legislativas são um mês após a eleição prejudicial, ele consegue fazer a maioria. Então, ele conseguiu destruir esse sistema partidário pós-45 na França, ao longo do tempo que ele está tentando manter o princípio do neoliberalismo progressista, aqueles mais fundamentais. Outra coisa seria discutir a saída populista. É algo interessante mesmo. Quer dizer, uma coisa que eu acho muito positiva no populismo de esquerda, não falando do populismo de esquerda, na proposta do populismo de esquerda, é que você precisa reconstruir uma base social para a democracia. Isso é muito interessante. O projeto me parece que está dando fracasso. Porque a ideia de você apelar 99% para uma sociedade que não está mais encontrando uma base de regras de justiça comuns, me parece inventada. Como um projeto político. Mas a questão é verdadeira. Eu acho que o problema colocado pelo populismo de esquerda é verdadeiro. Eu acho que a solução apresentada é nenhuma. que não vai chegar ao que se pretende. Você viu o caso no Podemos, Podemos conseguir travar o sistema espanhol. Mas não conseguimos mudar. Então você tem uma situação em que você pode chegar a travar, mas você não consegue transformar. Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. E talvez, se a política assim tem mais dificuldade de reconhecer, é um golpe. Então, eu particularmente parto desse diagnóstico. Acho que em 2016, foi um golpe no Brasil. Um golpe de qualquer tipo. E que inclusive deu fôlego por uma nova direita. Ela não é necessariamente democratizante quando ela publiciza o desejo de eliminação e da morte do outro. Então, o Brasil se confronta cada vez mais com discursos anti-humanistas. O humanismo é eurocêntrico, sempre foi parcial e seletivo, inclusive no Brasil. Sim. Mas, quer dizer, existe um pacto, digamos assim, que Safak, colega da filosofia, traz com a queda da nova república de consenso poliático, de alternância, revezamento das elites políticas do poder, muito básico. No sentido de aceitação da oposição. Ou seja, eu tolero a oposição na medida que os custos da sua oposição são muito maiores do que eu tolerá-la. Isso foi o golpe em 2016 no Brasil. Eu acho que tem uma mudança muito grande nesses dois cenários. O repertório dos caminhoneiros na América Latina também não é novo. Há quem traga o cenário chileno, antes da queda do Alente e a greve dos caminhoneiros. Então, também não é algo tão... Essa interpretação de quando foi vista como possível, Júnior não conhecia. Também não conhecia. E essas análises que falam que Júnior foi um evento conservador, eu acho que elas são muito mais minoritárias do que, por exemplo, as análises jornalísticas e políticas da esquerda pós-lulista, pós-petista, que é Júnior como potência disruptiva. As análises que eu vejo sobre Júnior são muito mais potência disruptiva do que trazendo, programatizando eventuais efeitos não intencionados que Júnior trouxe e traz até os dias de hoje. Então, discordo de ti, Marcos, e acho que as análises não acadêmicas elas são muito mais simpáticas a Júnior de 2013 do que não simpáticas. É verdade que, de uns tempos pra cá, contra o golpe de 2016, esse tipo de associação mais mecânica começou a aparecer, sim, a justiça ser desafelida. Mas, até então, não. Se a gente ver o último dossiê do IHU, do Jornal Dona e Sinos, sobre junho de 2013, é só a Júnior como a revolução que não aconteceu no Brasil. Por fim, a questão do populismo. Eu acho interessante, às vezes, a gente, assim, colega de alguma pessoa que está produzindo coisas interessantes e a gente nem toma contato. mas, assim, essa perspectiva progressista, populista, ela é muito tributária da teoria internacional, do razão populista que a república ali em 2005 e 2006. Então, assim, tem uma literatura muito grande sobre o populismo, e o Lacot é um dos caras que vai dizer que o populismo não é de esquerda nem de direita, ele não é democrático nem é não democrático, e que ele pode ser apropriado, como um momento. O momento populista é coisa muito difícil de acontecer. É raríssimo. Então, existem análises, e o meu colega, por exemplo, Daniel de Mendoza, trabalha com isso, que vão tentar pensar essas manifestações globais no populismo. No caso de Júnior, essa não constituição de um povo, essa não felicidade sustentar um significante vazio, articulador, impossibilita a gente chamar esse ano de 2013 como um evento populista. Até porque a dimensão da representação que é fundamental não é presente. Quando a gente pega a América Latina, existem pelo menos três ciclos populistas. Os anos 40, 50, nacionais e populistas, o populismo neoliberal, dos anos 90, e o populismo pós-não-liberal da primeira década de 2010. Então, em relação a isso, eu acho que tem a literatura mais laconiana, digamos assim, que é a mais feliz em tentar fazer essa articulação, em liberar, digamos assim, o populismo da sua carga pejorativa e negativa. E quando a gente faz isso, a gente está tomando teoria do Latour, especialmente a razão populista, que já é uma reivindicação. a mídia trata até um todo o populismo como demagogia, ela não vê esse potencial, mas a dimensão de representação, ela não está presente em Juntos, enfim, isso quer dizer que não foi de forma nenhuma um evento populista no Brasil. não tem como falar sobre isso só. Então, conta-lhe o seguinte, a rede de democratização brasileira teve um componente essencial para a crítica do mundo, não é uma coisa paulista, é uma coisa que era afinal de contas, a gente está atenta, ficamos do núcleo de inteligência e de reflexão sobre o que estava acontecendo no Brasil, e a crítica do populismo foi uma coisa essencial. Sobre aqui, né? Isso aí, o quarto, os jantos, os homens, certo? Então, sempre ali, esse negócio com uma certa dúvida assim sobre, se a gente deveria mesmo entender que o populismo é sempre uma força regressiva. Nas circunstâncias presentes, nas quais outras, ainda é tão forte esta ideia de que só tem racionalidade na vida social se você se render às regras que são derivadas das exigências do dinamismo econômico, essa espécie de altíssima prevalência, vamos dizer assim, de uma visão econômica da vida na sociedade, eu acho que recuperar um pouco esta ideia de que a sociedade existe, as pessoas existem, eu acho que é muito importante, se isso é chamado de populismo, então a gente deve vê-lo com simpatia. Quer dizer, essa greve, por sua maneira, é uma espécie de demonstração disso. Existe, não me interessa se são, claro que essa, digamos assim, da economia brasileira, isso cresceu, a indústria está dizendo que cresceu por 13% os custos de frete, etc. Mas, do ponto de vista da dinâmica social brasileira, aquilo é uma demonstração de que você não, digamos assim, que a racionalidade dos processos econômicos não é tudo, as pessoas existem, então, a peso e a importância, vamos dizer assim, dessas manifestações todas aí, são, essa ótima, eu estou fazendo esse trabalho aqui, o fenômeno deve ser visto como globalmente impositivo. Agora, a estruturação de uma política futura em termos populistas, isso para mim não é nada claro. E como é que isso poderia ser feito? Porque, de algum modo, você tem que respeitar algumas destas constrições, destas restrições que as situações econômicas te geram, quer dizer. Então, assim, tem uma espécie de ponto de equilíbrio, assim, em que pode ser uma ideia de construção de um país que possa ser feita a partir de uma vontade de criar um país, tá? Eu acho que, se isso é populismo, isso nos falta, tá? Eu li um livro, que é um livro grande, de jeito chamado... se essa, não sei, tá? Então, uma biografia do Deng Xiaoping, que é enorme. Aquilo ali é o seguinte, você vê o que é um país que quer se construir, tá? em todas as dimensões. Quando Deng Xiaoping volta, ele volta com uma ideia do que é que eles iam fazer com a China, tá? Essa ideia combina várias coisas. Combina o reconhecimento do quê, que são as dinâmicas de desenvolvimento no mundo contemporâneo. Na viagem que ele fez nos Estados Unidos depois de visitar as Farmas, quando foi fechar as negociações com o governo americano, no final da missão, ele disse o seguinte, ele fez um pedido que os americanos ficaram surpresos. Ele pediu que fossem aceitos nas universidades americanas estudantes chineses, tá? Isso. Aí, atualizaram o trinto, tá? O ano seguinte, tinha 1.500, tá? Hoje, não sei. Tem perto de 100 mil do Estado. Então, quer dizer assim, são exames da complexidade do que que é a construção de um projeto de país. Eu acho que esta ideia, assim, de que as dinâmicas sociais e globais que são estruturadas por uma espécie de movimento necessário que expressa a racionalidade de toda a vida social que foi o que vigiu entre nós nos últimos 30 anos, essa ideia é uma ideia falsa e é ao viçareiro que ela esteja sendo, que ela esteja estalando um pouco por toda parte, ainda que os estados tenham vindo principalmente do lado da direita, tá? Mas o caso chinês é um caso diferente. Isso que você não pode dizer que é um estalo que vem, que vem de um outro lugar. Então, sim, ó. Eu acho que o nosso país, essa questão precisa ser colocada novamente. que país a gente quer, tá? Fernando Henrique ensina uma coisa assim. Nunca colocou as coisas nesses termos, tá? Sempre a ideia, assim, ó, de que tem uma dinâmica natural, não é? E que você não precisa ter propriamente uma ideia de que país, por exemplo, de que é tudo o tipo, tá? Isso é uma coisa assim, que vem, que é muito, como assim, uma espécie de reedição. Eu não sei que eu vou fazer uma sombra de um lugar só ali, tá? Que eu fiz com a assessoria por âmbito do alto, né? É uma espécie, assim, de reedição completa. As regras do jogo são essas, você tem que trabalhar dentro dessas regras. Mas, de vez em quando, vou dizer, ó, pra um mau jogo, você só tem uma solução das cartas de novo. Então, eu tô tentado, eu tô... Eu quero agradecer muito, eu queria agradecer muitíssimo, eu fiz coisas muito boas, que foi um cargo que se rendeu, eu era o depismo e o populismo. E agradecer também, eu queria agradecer muito também a Marcelo, que desde o início, o senhor ficou um grande parceiro pra realizar esse evento. E vocês vão ter um intervalo com a outra organização. Muito obrigado. Obrigado.